brrrrrrr! brrrr dez de vegetables . Estamos aqui com mais um videozinho! Com mais um videozinho! Mais um joguinho ai. Com mais um videozinho! NI! 18 cuanto cast temples! Abrrprr dez devem , que vocês podem começar! Muito bom dia, boa tarde, e boa noite... Estamos aqui com mais um vídeozinho! Com mais um joguinho ai, para apresentar para vocês, hoje! Nights of the Road Joguinho, estilo retrô Tô na vibe aí que Os jogos que eu peguei Têm sido retrô, né? Tem alguns, eu acho que tem mais algum ainda Retro Mas tem filtro CRT É, pra trazer Meu Deus, o que eu fiz? Não Meu Deus, eu fiz cagado Meu Deus, o que eu fiz? Eu voltei No estilo retrô, né? Recentemente eu joguei o Tomba Então eu vou deixar o cardzinho aí pra quem quiser Acompanhar, não foi exatamente O que eu pensei que seria Porque eu achei Que o jogo ia ser Um remaster, né? Um remake, enfim, ele é um special edition E na verdade, cara, o jogo só tá rodando No emulador Diferente desse aqui, né? Que foi feito já Pra ser desse estilo, né? Em pixel art Vou jogar aqui, vamos ver se é bom Vou jogar no Um controlezinho, né? Tô jogando no PC Infelizmente ele não tá em português, né? Cês tão vendo aí Mas a... Pelo que eu entendi O personagem é tipo Uma espécie de Robin Hood, sabe? E tem uma fadinha Que acompanha ele Que se transforma Em escudo Foi isso que eu vi no trailer Eu falei, cara, que massa Ele tem um escudinho, mano Eu vou tentar traduzir O que eu souber, tá? O que eu não souber Aí Nenhum nem vocês Vão saber Tá bom Ela consegue, né? Não nos resta muito Eu não prestei atenção O que ele falou antes Esse deve ser o boss final, né? Ó A Iowa é safadinha Eu sou o Fred, né? Não, calma aí A Iowa é safadinha É safada aí, mano Your money All your lives Gentlemen É, aí, ó Viu? Ele cata dinheiro, mano Dos prob Quer dizer, dos ricos, né? Pra dar os prob Aí, ó Ó, aqui ele tá falando, né? Que Iowa é a fada É mágica Ela pode se transformar Em escudo mágico No estilo bumerangue, né? Então a gente vai jogar o escudo ali Ele volta pra mim Aí, ó O cara vira O Capitão América, mano Cara, esse é o joguinho Pra quem realmente curte retrô, né? Gosta desse estilo Inclusive a música, né? Ela é feita em Acho que é 8 bits Que a gente fala Não lembro mais os termos Aí, ó Cara, joguinho retrôzão mesmo Tá ligado? Como é que eu leio a placa? Ah, pressione Y Tá, pra conversar com alguém Nossa, esse comando Bem irresponsível Diferente Do tomba que eu joguei ontem Ó, aqui pra jogar o escudo Pressione X E segure Enquanto pula Ah, ele escorrega Aí, ó É isso Mais Temos um baúzinho Aí, ó Tranguinho Deve ser life, né? Pressione enquanto pula Ah, tem double jump Aí, ó Nice Ele não joga o escudo no ar, né? Não joga Nossa, aqui eu joguei, tá? Use your mana Ah, gasta mana pra jogar o shield Pega your mana Collect bottles Tá, os inimigos me dão mana Ah, e tem nas caixinhas também Ah, dá pra defender Pra defender eu não gasto mana, né? Não É, aqui eu fui burro Isso Greetings To your trailer Tá Temos um maguinho aí Não dúvidas que você vai conhecer magos pela sua jornada? Eu tenho um feitiço Ah, ele vai salvar Salva o jogo Ah, eu gostaria de usar meu serviço Cinco moedas Quanto que eu tenho de moeda? Dez? É, né? Deixa eu ver Ah, você gasta pra salvar, cara Ah, você gasta pra ter checkpoint no jogo Hold Why jump And spikes Tá, eu consigo Usar o escudo pra pular Sobre Sobre Desprojétil inimigo Falou Falou isso Falou isso Ele ia ver Ah, aí ó, viu? Ué, mas não alcanço Esqueci que tinha pulo Pulo duplo Cara, tomei dano de bobeira Aqui, tá? Uma barrinha de ouro Ah, cara Para Eu esqueci que a gente tem que pular em cima dos bichos Mas não é assim, né? Olha se funciona Calma que agora foi difícil aqui Ué Toma aí Ele não alcança Puxa Ué Ué Respindura? Não Que preso, chat Não sei o que fazer Eu tô esquecendo de alguma coisa que o boneco faz Não teria que ter algum bicho pra eu pular Meu Deus Fiquei preso, Fred Não sei o que fazer, gente Tô preso Cara, mas Eu realmente não sei Se eu sou obrigado a morrer Mas pior que não tem nem como morrer agora Porque não tem inimigo Sent next to the slope Jump And hold She's After you land You will start going down And suppress And hold A to jump higher Ah Então calma aí Ah, ali usa o bagulho pra embalar Ué, mano Eu fiz Viu? Ah, entendi Entendi Entendi, viu Tem que ler as coisas Ah, ele regenera tudo Checkpoint Ahn Perde o seguro de X Enquanto pula Ah, pra não afundar, ó Aí não me afogo Tá É pra cair, eu acho Puntos Tinha um Tinha um bau secreto lá Agora já era É isso Não sei se é amigo ou inimigo, né Tá Bonitinho o cenário, mano Chama um vilarejo aqui É, falta cheio de guarda É, falta cheio de soldado Eu vi o giant night Ahn Ahn É, ela queria visitar A avó Mas não pode Ele tá cheio de soldado aí Ahn 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 É papinho furado, cara Ele falou que ele queria uns cogumelos da floresta de farda e por aí vai Pô, gasta o meu ouro, né Acho que é a única coisa que gasta, né Então Não custa, né Que? Cara, que mentira Vocês viram que eu pulei certinho, ó Como é que eu consegui fazer pulo duplo antes? Eu pulei certo Eu pulei certo É, realmente não é fácil Agora foi, agora foi Agora foi Agora foi O que é que eu não vi? Cara, se eu cair Cara, se eu cair Se eu cair aqui, eu morro? Ahn 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 O portão está fechado ali A gente vai ter que caçar a chave Nossa, aqui eu fui muito ninja Vamos salvar para garantir Uuuuh Hum, aqui tem que ter habilidade Será que eu consigo? Aqui é muito gamer Respeito Ah, ele não dá para o duplo Depois que esmaga o bicho Ah, ele vai estar com a chave O escudo dá dano quando vai e volta, né? Esse é bom Quase morrendo Vixi, agora que não dá para pular Ah Ué Furou meu escudo? Não entendi nada Eu vou ter que pegar a chave de volta? Ah, o que é isso? Ah 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 People have some fun Tá, eles estão tocando para as pessoas se divertirem um pouco Ah E agora estão presos aqui Ah 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 Não consigo alcançar lá Eu vou ter que pegar a chave de volta Eu vou ter que pegar a chave de volta, será? Sim, porque eu salvei antes, né? Ou não Não O baú está pego Será? Calma aí É que não dá para ver se eu estou com os itens, né? Ah Ah, mas tem que ser Tem que dar a volta mesmo Tem que dar a volta mesmo Não Descagada, chat Descagada, total Total Eu vou morrer de novo, eu não acredito Cara Por que tem hora que parece que funciona as coisas e tem hora que parece que não funciona? Meu Deus, aqui eu fui Eu estou mudando, cara Mesmo se eu tiver Meu Deus, aqui ferrou Caralho Essa música está me lembrando de alguma outra música Caralho Essa música está me lembrando de alguma outra música Eu vou Eu vacilei muito, mano Ué, já tava aberto Cara, foi exatamente isso que eu fiz Que eu fiz Meu Deus, eu ainda tomei Os caras são rápidos no gatilho, não é? Que medo Ué Joga Joga Ele quebra na cabeçada? Não Meu Deus, é que eu morri chat Eu não tinha mana Por isso que eu não estava conseguindo jogar Meu Deus, cara Não, speedrun, speedrun, calma Alguém me disse que eu não estou imaginando coisa Que essa música É a música mesmo? Ah, eu já estou com a chave ali Eu não tinha visto Calma, quando eu estou com pressa eu estou fazendo tudo errado Só não sei de quem que é a música Mas tava lembrando dessa música em específico Ah, era três tiros e ele parava, mano Agora não era mais três Ó Vou voltar Vou voltar atirando bem devagar Ué Vamos fazer alguma coisa aqui O que eu tenho que fazer aqui? Porque para quebrar tem que vir lá de cima, né? Cara, não entendi Cara, não entendi Ah Tá, 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 tá Vou precisar os inimigos, cara Viu? Bom Podia ter um lifezinho aí Mano Aceito Ué Vamos Vamos aí Eu teria que Fazer o boneco atirar em mim Deixa eu ver Hum Não era para quebrar aquela caixa Eu acho Eu acho que eu consegui pular lá em cima Eu acho que eu consegui pular lá em cima Aí, ó Ó Agora não... Agora ele não para mais Eu queria pular lá em cima Eu tava defendendo, cara Eu tava defendendo, cara Eu tava defendendo Entrando de novo Bora, 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 bora É que por... Por alguns segundos Eu pensei em ir lá onde o boneco tava atirando Valeu, falou Valeu, falou Bem burro Bem burro, né Eu confesso Esqueci de defender Defende Meu Deus Eu já vou morrer de novo Ué Ai, tem um save aqui Ai, tem um save aqui Hoje em dia Nos jogos, né Checkpoint E save Naquela época eu não tinha não, tá Era um pouco de jogo se você salvava Ou tinha o password, né Uma coisa que eu percebi A gente não tem tempo Normalmente jogos tinham tempo, né Pra você completar a fase Aqui a gente não tem Aqui a gente não tem Oh, eu não gosto de ver esses segredos, cara Sem saber pegar Deve ter alguma... Ah, voltou tudo Man Tem que falar com eles 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 Cara, antes não dava pra pular aqui em cima, né? Sério que dava pra pular aqui em cima e eu não... Eu não vi? Pô, eu acho que eu tinha que ter ido... Eu vou morrer. Ah, dá pra ir... Como é que eu volto agora? Esse peixe me morde? Não morde, né? Ah. É, mas se tem um bagulho de pular... É porque você tem que voltar, né? Eu acho que é lá do lado do atirador mesmo. Vou ter que ir. Mas como que eu vou pular? Hum, será que é nesse esquema? Ah, dá pra pular ali? Nossa, quase que eu vou. Não sabia que dava de pular na... Ah, aqui foi sacanagem. Ali foi muito sacanagem. Ai, pega o franguinho pra não morrer. Meu Deus, eu quase tomei. Nossa, era pra atacar o life cheia agora. Ué. Ah, eu vou ter que voltar. Ah, eu vou ter que voltar. Pra cima. Gente, alguém me disse que música é essa que eu tô falando? Que parece que é essa música do jogo. Agora eu tô com essa música na cabeça. Porque parece que é a música do jogo. Chegamos no glarejo. Old Man. É, que o Enxerger Giant Knight. Cara, tem um gigante aí que a gente vai enfrentar. Eu acho que eles estão falando já faz tempo. Um cavaleiro gigante. Ah, um cachorro. Quer dizer, um lobo. 150 para regenerar. Uma magia de regeneração. Não tem dinheiro. Não tem. Vou ficar devendo aí. Girl. Hello there. Do you believe Fares existe? As fadas existem? Sim, eu tenho uma, né? Tá aqui na minha mão. Ah, ela já tá falando. Seu escudo fala? Seu escudo pode falar? Vambora. Tá, aqui dá pra subir. E aqui vai pra frente. Oxi. Boy. Boy. Não tem nada. Às vezes tem algum secret, né? Que eu não sei. Ah, será que dava pra... Cara, parece que dá pra entrar nessas casas, né? Mas não dá, não. Tô apertando aqui. Ah, será que dava pra ter um cavaleiro gigante que você vê? Pera, eles tão falando desse cavaleiro gigante aí. Ah, é que ele tá falando que o cavaleiro gigante é muito forte e ele usou todas as forças, né? Aí, ó. Aí, ó. Knight the Giant. É esse mesmo? Cavaleiro gigante. Ou é gigante o cavaleiro, né? Não sei, pode ser também. Vamos ver. Nossa, a primeira boss fight, hein? Ui, isso! Calma lá! Ele joga muito rápido. O cara é bom. Dá pra subir na... Ai, não dá. Eu achei que dá de subir. O cara é bom. O cara é muito bom. Não, é fácil. É fácil. É fácil. Eu vacilei, quero. Quero aqui ser apressado. O apressado sempre comer rápido, né? Vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar. Ih, já perdi. Nossa, ele pulou por cima de mim. Cara, eu vou morrer de novo, de bobeira. Gente, eu tô com pressa. Não deveria, né? Por que a gente fica com pressa hoje em dia nos jogos, cara? Não pode ter pressa, cara. Calma, calma. Não vai dar certo. Só fica de boa. Não vai dar certo. Ai, eu morre Lex. É, aqui eu fui burro Fiquei acabando e amando Ah, para, para, para Era pra ter encostado Eu achei que ele ia pular pro outro lado, cara Ele foi muito esperto Ele pulou exatamente onde eu estava Aí, olha O que é Elden Ring perto disso aqui, cara? Ah, me respeita Ué Alguém preso ali? Ah, um fado Você veio me resgatar? Muito obrigado É, ele veio A gente veio aqui pra roubar, né? Não tem ouro Eu vejo que ele está trancado aqui Ah, eles estão prendendo as fadas e os fados Mas não sabe por que eles estavam prendendo Mas não sabe por que eles estavam prendendo Acho que é isso, né? Se eu estiver traduzindo certo Só deixa nos comentários aí, né? Ah, ele vai vir junto Ah, será que eu ganho outra habilidade? Cada fada que eu resgatar da minha habilidade? Será que é isso? Ah, agora liberou Outro lugar Bom, é isso, chat Nos consoles também, tá? Mas eu deixo na descrição aí É isso, né? Não tem muito o que falar sobre o joguinho aí Vocês já viram a gameplay? É muito boa, tá? Funciona bem no controle Ao contrário de outro jogo aí E é isso Espero que vocês tenham curtido Deixa o likezinho Se inscreve E comenta aí o que vocês acharam, tá? Eu vou indo nessa Brrrrr